Faz o vídeo aqui, cara! Aqui, ó! É bonitinho, hein! Tá sua aqui, ó! Vai parar aí também! Quer parar pra ele? Joga pra lá, joga pra lá! Aí, grava, grava aqui! Aqui, mano, aqui, mano! Porque aqui ele tá na rota dos caras aí! Taca pra lá, taca pra lá! Achei um monte aí, cara! Aqui tá no prédio, cara! Vambora, bora, bora, bora! Calma! Vixe, ele rouba a comida dos outros, mano! Vambora, vambora! Joga pra lá! Calma aí, calma aí, calma aí! Bora, bora, bora! Joga mais críticas daqui daqui, ó! Não, desce, cara! Não vai matar não, mano! Mas é bom! Fica bom! Joga pra lá, joga pra ele! Eu vou nem pra buzinar pra gente aí, cara! Vambora! Filmou? Filme, é o caralho! Desculpa aí, gente! Valeu!